Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Pessoal, e hoje eu trago as novidades aqui, a novidade que é a presentes de Natal, esta raspadinha é nova este ano, se até casa também não vou, com a presentes de Natal, portanto não é igual ao ano passado. Vamos ver aqui, vou raspar com vocês, estou a raspar com uma moeda aqui da, é um marco da Alemanha, da Deutschland, Alemanha, de 1969, vejam lá, a ver se me dá sorte. Isto era antes do euro, bem, vamos lá ver. Eu sou a Ana Fortuna, vamos ver se tenho fortuna aqui. Ah, mas antes de mais, devo continuar a ver, o que é que tem que sair aqui? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar ficar o vosso like, o que é que tem que sair aqui? Ah, tem que sair é o gorro, o gorro, não é cascou. Olha, azevinho, com 20 mil, cascou. Hum, uma meia. Esta é a 021. Olha, confete, estes símbolos estão iguais às do ano passado. Confete também tinha. E era o pinheiro que tinha que dar prémio, não sei se se recordam. O laço, não é isto que eu quero. Pinheiro, não, isto era na do ano passado. Pois, o pinheiro aqui tinha 50 euros. Engraçadinhas. Mas eu estou atenta. Elas custam 2 euros também, pessoal. Luva, não. O colega Barra está aqui a meio. Olha, a neve. Não. Brindar com 500 euros, duas taças de champanhe. Não tem prémio. Por último, mas não menos importante. Tenho, tenho, tenho. Tenho, 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 tenho. Ah, 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 uma corneta. Não. Olha, tem a letra I, M, ali em cima. E a letra L, duas letras diferentes, que significa parâmetros superiores. A 150 euros, quem ganhou foi Santa Casa, jogo a jogo. Foram emitidos destes bilhetes, 8 milhões. A probabilidade de sair é 1 em cada 3,72 bilhetes. Ok? Pessoal, se você gostou do vídeo, façam um like, inscrevam-se no canal. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.